Música Nesta terça-feira teve início a disputa da sexta rodada do Paulistão Chevrolet 2014. Rio Claro e Ituano empataram em 1x1 e o Botafogo venceu o Oeste por 3x1. Assista aos gols com a narração de Bruno Mendonça. Pela sexta rodada do Paulistão Chevrolet em Ribeirão Preto, o Botafogo recebeu o Oeste gols apenas no segundo tempo. Aos 16 minutos, Daniel Borges faz 1x0 para o Botafogo. Dez minutos depois, foi a vez de Mike ampliar a vantagem, 2x0. O Oeste desconta os 35 minutos com este gol de Liger, mas já nos acréscimos o William faz o terceiro para o time de Ribeirão Preto. Placar final, Botafogo 3, Oeste 1. Na cidade de Rio Claro, Rio Claro e Ituano, Anderson Salles aos 29 do segundo tempo marca para o Galo Rubro Negro. O empate do Rio Claro vem já nos acréscimos com Léo Costa cobrando pênalti. Rio Claro 1, Ituano também 1. Rio Claroaponês Rio Claro Rio Claro